Agora eu tinha que gravar, mãe. Eu tentei fazer o efeito contrário, mas deu ruim. Tô foguinho, tu viu lá? É muito alto daqui. Lá pelo menos tem a escada. Nós podemos superá-los. Já cá, vou te botar. Vai acompanhar, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso aí ficou? Tem banheiro, tem banheiro Cara, foi faltar a porcaria da munição na hora Ah, Spike tá no banheiro Boa Olha aí, ó A nebulosa aí, ó Massa, né? Caralho, é essa, mano? É a nova skin, véi Top, né? Caralho Os caras são ricos Os caras já estão com um loponol aí, ó Não é? É isso que eu tava pensando É, boi Caralho, caramba, caramba Vou matar os caras não, véi Vou só ficar com a arma Tá vendo, boi? Oito tá liderando E a polícia? Acho que é a doa É, boi Nossa, é real Não, não, não Acho que é B Acho que é B Caralho, a última não tá tirando mais nada Ai, mirudo 300 vitória 300 vitória Nossa, é um cacete Tá, coisa É um cacete É um cacete É um cacete É um cacete Tô meio assuncio Pera Pra você Tem, tem curante Tá tão virando Barreira criada Agora ele desviou Não tem nada Agora virou Gasta um inimigo Morra Que cara Até a banha Tá lá do portal Ela vai segurar o tempo, a safada. Não morrerei aqui. Ah, quase morreu. Fiquem firmes com a corda do ar. A batalha exige... É nem mais skin. Caralho. Ah, gente, né? Acho que ela joga pra caralho. Gente, gente, aqui. Quem aí, pai? Cuidado. Meu inimigo. Pegou o portal. Olha lá, olha lá. LÁ VAI FOGO! Ah, só vou pra poder, né? Puta que pai. Ah! Um jogador vivo. Spike plantada. Desceu já. Passou! Nó! Só foi uma na teste, mas também, com 11 de vida, não dá pra fazer nada. Vai acabar aí, pai. Banheiro. Lá vai, tá. 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 E aí, tá. Lá vai, tá. Lá vai, tá. Lá vai, tá. E aí, tá. Lá vai, tá. Lá vai. Lá vai, tá. Lá vai, tá. Lá vai. Lá vai, tá. 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 só tem aí pra enrolar isso é melhor fugir tá aí quando tiver plantando você mata não sei não dá estresse mas você tá revelando aria estão aqui ah velho só não tem nada bloqueando visão bloquear um jogador vivo tá banheiro, tá banheiro porra, todo mundo morreu ah ah esquece tão maluco bonito esperem até que apareçam no meu sonar é aí que atacamos deixa só eu e e a jetta aqui não jetta é pra lá deixa aqui só deixar pra eu ir eu vou ficar eu tava escondidinha tem um negócio lá nessa hã? bora tocar um revô louco ai e ai e ai já tenho um 多少 vou tirarileza aqui achei vários inimigos é pra caralho Caralho, você viu? Ó a arminha aqui, ó a arminha aqui Arma aqui Última rodada deste tempo Grana sobrando, se alguém quiser Lá vai cá E aí 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 Entrou, entrou pra caralho, entrou pra caralho E aí Irre beginnings Ó Minha daja E aí 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 essa sede só ficou olhando, até morrer de costas meu deus do céu puta velho, ela subiu, me escutei troca de lado ee, é bom ver ou não? vamos ver vai no chio ou na camalaria? vou ver se vê o inimigo te vi sim, te vi sim, te vi sim Estou em casa. O último jogador vivo Restam 30 segundos Estamos aqui porque somos os melhores Não te esqueça disso Eu acho que é tudo mais Mentira Eu vou baitar só em B Vamos lá Vamos lá Eu vou baitar só em B Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ai, daqui doido, eu acho Eu vi o inimigo Quase era um isso Tem uma avançada aí Não, não é? Não Eu vou baitar só em B 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cura aqui seis, por favor Faça aqui um segundo E aí 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 É E aí Tem 3, 3, 3, tem um instrumento de um bombe, lá naquela gavetinha, um laboratório e um recuo. É melhor fugir. Tem um de sniper. Resta um 30 segundos. Tem 4. Resta um 10 segundos. Dá cara não, tem céu e tem do lado. Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outros dias de ajudar. Amanhã estará pior. Vou achá-los. O maior massa é que essa Sage está dando a calma, mas é uma cal bosta. O maior massa é a calma, mas é uma calma, mas é uma calma. O maior massa é a calma, mas é uma calma, mas é uma calma. O maior massa é a calma, mas é uma calma, mas é uma calma. O maior massa é a 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 calma, mas é uma calma, mas é uma calma. A Sage pediu fazer uma barreira para o plantão. E se quiser esperar o dronear? Puxa. Não tem ninguém que ganhava nós O outro inimigo ganhava no fred, né? Vamos lá, Simi! Inimigo agitado Pais plantados, logo Tem céu É só alguém ficar banheiro que dá Sem carro Lá vai cá Sem carro Abatido Você não matará meus aliados Isso, garoto Valeu, Pai, valeu Democídio Boa Democídio É tudo com id Parece que correu pra dentro Né? E ela jogando bomba E ela jogando bomba e nada Atacava bomba e não acertava onde eu tava Minha sorte foi essa E a minha sorte também que eu usei a ult Batei a raise do outro time Vem na parede Vem na parede Cuidado, a doida vem e já atira Nossa, boa Eu acho que não tem jeito Mas eu vou impurir Tem céu 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 Não vai atravessar não, né, por? Eu sou um caçador Eu sou caçador Estão aqui Tem céu Tem céu Tem céu Tem céu Tem céu Tem céu O que é isso? Inverte! 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 Eu vou ser! Eu vou ser! Eu vou ser! Restam 30 segundos Pra que ele scot aqui? Ficou! Ah, Rambo é não! Eu tenho um inimigo! Só que tu não é fai! Não, não, não! O cara ainda tá cheando! O cara ainda tá cheando! Cuidado! Cuidado! Caralho! Caralho! Foça, velho! Nossa, velho! Olha que ele olhou ali em mim! Ixi, olha o lag! Se matou! Se matou, velho! Caralho! 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 200 mil tiros! Nos últimos que acessam! Caralho! 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 ele deve estar aqui em cima tá pra ali, tá pra ali tá rindo aí, ô, cara planta, 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 planta mano, planta? eu tentei, cara tá pegando cores mesmo vem, 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 vem leva a cidade vindo com ele, ou não? só eu, pai com dois ainda matou é nóis, compadre não está pronto tática super alto nível, não esquece eu vou apertar a igreja vou criar a grão socorro rubita, rubita, rubita rubita, rubita rubita, rubita só sei que eu sabia o... 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 o sol... o solvei hã? é, ele ia pegar você de lado SÓU CARA rubita, lá, ainda eu vou dronar, ainda eu vou dronar, ainda Estou tendo acho Ela correu pra caramba Resta um inimigo Menos 59 Não, só tem uma que tá lá no laboratório Já morri Caraca, esse fogo Pra você Cabeça freia até vencermos, ok? Ótimo E aí, vamo lá? Vamo ver, vamo ver a gente tá saindo aqui, bora Quero explodir alguma coisa Pessoal em daí, nesse vídeo aí Porque não tem tudo em volta de vídeo Tem um laboratório Não tem um laboratório Não tem um laboratório Não tem um laboratório Tem um laboratório Tem um laboratório Ah, não tem um laboratório restam 30 segundos isso é calmo match point partiu todo mundo e aí vamos ouvir essa aqui vai pro canal não estou gravando e aí 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 pode afusar, pode afusar aaaai só tinha o guardana só tinha o guardana defendendo pai, defendendo o guardana ganha, o guardana ganha ai empate, volta empate, joga outro ah não, é só se eles ganharem foi tarde de snap relaxou ai, relaxou ah, tô tudo pro lado tem banheiro ai iai ai vai nari mano ali o guarda Não vai Bom, viu, já foi Suck, suck, suck E a Tá aí, tirei no VT Não tem fome Lá vai, cara Banheiro tem, banheiro tem Caralho, tá tudo ele Tá tudo meio Ah não, meu Merda, meu Porra, ele tá sem matrassona Caralho, acho que ele já apareceu Bora, rapaziada Eu já até sei o que ele vai fazer Vai, mano Vai pra lá, faz a barreira E... Acabou Essa tá bonita Isso, lindo Ai, que delícia Assim é Tranteiro Troca de lado Match point Larga pra mim Valeu Recarregando Tô 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 Entendendo, banheiro Patuxe Tô Tô Marca aí, marca aí Marca aí, que ela vai dar Vai Vai Eu sou meu Marca um pouquinho Um pouquinho, espera um pouquinho. Isso vendeu, boy. Ah, velho. Que cara disso. É, velho. Vamos ter que pegar empate. Morreu. Lá vai, carta. Cuidado. Último jogador. Deixa eu tirar a cara pra trás. E aí? Empate, né? Empate, empate, empate. Troca de lados. Prorrogação. Que doido, nunca tinha visto isso não. Desculpa. Bora dar bala, pô. Desculpa. Poder atacar, né? Socorro! Deixa só um comigo, deixa só um comigo. Fica aqui, boy. Vem pra cá. Hora de explodir. Eu acho que é B. Ai, 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 ai. É, ai, ai. É, ai, ai. É, ai, ai. É, ai, ai, ai. Vou com a rua. A fibrona é muito chato. o que é que eu estou de centro agora? o que é que eu estou de centro agora? Isso! Só vota um! Só vota um! Eu tô tenso, hein? Se não se defender, né? Caralho! Match point! É um defende e outro planta Que que não nasce essa, tio? Cadê o ar agora? Eles vão vir rushando com tudo, viu? Eu vou baitar em ar! Fica aí, fica aí, fica aí! Só eu vou botar ar! E vocês vão vir! Eu vou botar tudo na piraça de uma galinha Espera, todo mundo! Calma aí, calma, calma! Se tiver um aí, se tiver um... Espera! Vai, vai, vai! Tem inimigo morto! Volta, volta! Não, não, não! Acho que tem dois aí! Tem um! Inimigo é morto! Avança, avança! Tem que entrar, não posso ir, não posso ir! Tem que entrar, não posso ir, não posso ir, não posso ir, não posso ir! Vou botar! Amor! Nossa... Vitoria dos atacanços! Boa time É nóis papai Não é? Ficou topo mesmo Caralho Eu não esperava por essa não Mas reina de Ares, véi, desse rambão é foda É tensa demais Bora tocar um rebô Só se for um rebô mesmo Vai tocar Por que não fala que eu vou tocar um tambor Não, 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 não Tchau, tchau.